No GP do Japão, vimos uma situação que não estamos acostumados, já que logo nas primeiras voltas da corrida, Lewis Hamilton entrou no rádio e perguntou para sua equipe se deveria deixar seu companheiro de equipe George Russell ultrapassá-lo, sem oferecer resistência, com a equipe confirmando que sim, ele poderia deixar Russell passar. Esse tipo de situação não é muito comum para o piloto, que normalmente contra ceder posição para seus companheiros de equipe, o que deu o que falar entre alguns analistas, como por exemplo o ex-diretor da Williams, Peter Windsor, que em sua análise da corrida, afirmou que não acreditou no que viu, já que Hamilton normalmente gosta de disputar as posições, mesmo contra companheiros de equipe, e não é comum ver ele tão desinteressado por uma posição na pista, como viu nesse domingo. Windsor afirma que não acredita que Hamilton estava tão mais lento devido a problemas em seu carro no início, já que ambos os pilotos reclamavam no rádio dos mesmos problemas, e na parte final, Hamilton inclusive conseguiu andar no mesmo ritmo que Russell, sendo isso uma coisa estranha de se ver, ainda mais no início da corrida. O analista finaliza suas declarações dizendo que algo não está normal, e que esse não é o Hamilton de antigamente, que não cederia uma posição facilmente, como já mostrou por várias vezes contra Rosberg, Bottas e até o próprio Russell, e que essa postura de aceitar entregar sua posição foi estranha de se ver. Bom, me conte nos comentários, você também achou estranha a atitude de Hamilton no início da corrida, ou acha que ele fez o certo em ceder a posição para Russell?